O município de Timbiras tem dado passos largos com relação a nossa educação, a transformação da realidade da nossa educação. No mês de março deste ano, a Secretaria Municipal de Educação lançou o seu próprio sistema de avaliação da educação do nosso município. Poucos municípios do estado tem esse próprio sistema, um passo que o nosso município está à frente de vários outros. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Secretário Municipal de Educação, Raimundo Nonato, para falar sobre esse momento que está acontecendo aqui na Escola Maria de Lourdes, com todos os professores, gestores, coordenadores pedagógicos. Secretário, o que está acontecendo aqui hoje? Hoje nós estamos reunidos, reunimos nossos professores, todos da rede, de primeiro ao nono ano, para nos apropriarmos dos resultados de uma avaliação que já foi realizada, que é o nosso CIMAET, Sistema Municipal de Avaliação da Educação de Timbiras. O CIMAET passa a ser, a partir de então, uma política pública de educação no nosso município. Ela foi pensada, idealizada já desde 2019, a aplicação inicial era para ser em 2020, A pandemia nos impediu de fazer isso, então tivemos que adiar e estamos com um atraso já de dois anos, que já deveria estar com essa ação implantada. Porém, ela chegou agora e realizamos nos dias 30 e 31 de março as avaliações, os resultados vieram. Hoje é o dia que a gente vai partilhar tudo isso com os professores, onde eles vão olhar a sua realidade, a sua escola, as suas turmas, porque lá terá os resultados por escola, por sala de aula e por aluno. Ele vai saber exatamente qual foi o aluninho, que não se deu muito bem na matemática, lá nas ciências. Então, é onde a gente vai poder olhar isso, esse diagnóstico foi feito. Hoje, o dia inteiro é para a apropriação desses resultados, para nos apropriarmos dele, e a partir daí, a gente fazer a tomada, nos planejarmos para fazermos as ações devidas, as intervenções devidas para melhorar esse quadro. Olha, a professora Cláudia França é a coordenadora do CIMAET. Professora, é um programa pensado pelo município para que algumas deficiências, o que precisa ser melhorado, a postura do professor, o que o governo municipal está deixando a desejar, o que os alunos precisam melhorar, a atenção especial que os alunos devem ter e alguns pontos com relação às suas deficiências. Gostaria que você destacasse a importância desse programa e também de que forma ele vai acontecer, anualmente ou semestralmente. Nós estamos com o sistema, é um sistema de avaliação do município, que vem, nós estamos já na fase de apropriação desses resultados. Uma vez nos apropriando dos resultados, aí nós vamos detectando os problemas. Quais são? É a baixa aprendizagem nas habilidades, né? E o que o município, o que a secretaria propõe é uma formação, formação, capacitação, durante todo o ano, né? Orientando os professores, a equipe gestora para trabalharem as intervenções pedagógicas com o objetivo de resolver, na verdade, eliminar essa baixa aprendizagem que a avaliação veio a detectar. Olha, para explicar de forma mais técnica de como funciona na prática o CIMA-ET, a gente conversa agora com a coordenadora do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, professora Aldineia Lima. Professora, na prática, como é que vai funcionar o CIMA-ET, tecnicamente, né? Quais as séries que fazem, se é somente as escolas da rede municipal de ensino, como é que vai funcionar? Bom dia, bom dia a todos, né? Hoje um momento importante para nós, no nosso cronograma, no plano de ação da CEMED, hoje é mais uma etapa, que é a divulgação e apropriação dos resultados da avaliação que foi aplicada. Então, o nosso sistema foi implantado esse ano, em 2022, ele tem as etapas. Houve já a etapa de aplicação e a etapa de consolidação dos resultados, de análise, e hoje a divulgação. Quem fez essa prova? Então, um diferencial do nosso sistema é que nós conseguimos, né, era a nossa meta, e nós conseguimos aplicar em todos os anos do ensino fundamental, exceto o primeiro ano, mas nós conseguimos aplicar do segundo ao nono ano. Todos os nossos alunos de Timbiras, eles passaram por esse momento de avaliação. E zona urbana e rural, é importante destacar isso também, né, porque diferente das outras avaliações externas que o município já realizou, os alunos da zona rural, eles não eram contemplados por serem turmas multisseriadas. O nosso sistema, nós conseguimos, graças a Deus, realizar com todos os alunos, zona urbana e rural. E o outro diferencial também é que o CEAMA, por exemplo, ele só avalia o fechamento dos ciclos, né, ele só avalia o segundo ano, que é o ciclo de alfabetização, o quinto e o nono. E o CIMAET não, nós aplicamos em todas as turmas, todos os anos, do segundo ao nono ano. Então, é um grande diferencial e por isso que a gente vê com bons olhos, né, estamos ansiosos já para começar a agir em cima desses resultados, porque depois da divulgação dos resultados, vai chegar o momento na escola, da escola elaborar o seu plano de ação e as suas intervenções em cima dos resultados obtidos na avaliação. Nós estamos criando isso, por quê? Para nós sabermos onde estamos acertando e onde estamos deficientes, né, Nós estamos fazendo isso. E em cima disto, nesse momento aqui no meu discurso, eu falei para o secretário, nós vamos criar um sistema de avaliação, de auditoria. Auditoria para a gente saber onde tem as maiores falhas, onde tem as menores, como é que nós vamos fazer e tal. Porque enquanto a gente não tiver coragem para se autocriticar, para a gente ver onde está falhando para corrigir os erros, os erros vão continuar. E a gente acertando nas falhas, corrigindo. E eu tenho certeza que assim nós vamos acertar mais e levar qualidade, educação de melhor qualidade para os nossos alunos, para o nosso povo.